Estou aqui para convidar você para o lançamento do meu segundo livro O que falo quando falo sobre estratégia e gestão Dia 17 do 11, nós estaremos aqui na ABTG, no auditório Max Sharap Fazendo o lançamento desse livro a partir das 19 horas Esse livro tem uma história diferente Ele foi desenvolvido e foi criado por uma empresa, uma editora Que acontece dentro da sala de aula Hoje ela é de verdade, ela funciona e só tem alunos da Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica Nesse dia nós também teremos a apresentação dos alunos do sexto semestre Que apresentam as consultorias e atendimento às empresas Nesse dia também nós faremos o lançamento e os autógrafos dos livros aqui Esse livro será vendido na ABTG Telefone 27976700 Espero você